Será que você está sofrendo uma magia negra, um feitiço ou uma maldição? Fica até o final desse vídeo que eu vou contar mais um estudo de casos para você sobre uma maldição realizada entre familiares. Uma briga que parece não ter fim, ou ao menos não parecia ter fim até o dia que eu fiz essa sessão. Bom, eu me chamo Alisson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental. E neste caso eu tive que fazer muita limpeza energética no cliente para dissolver a maldição lançada contra ela. Então vamos lá, o que está acontecendo? Vamos lá, o cliente me procurou há um tempo para que eu pudesse ajudar a levantar a vida, a pessoa ter uma reprogramação mesmo, tipo olhar para a sua vida, a pessoa já conta aí com seus 60 e poucos anos de idade e quis tomar a decisão de olhar por que a vida não está dando certo. Aos 60 e tantos anos de idade, você tão nova aí, às vezes não está querendo olhar, né? A pessoa com 60 e tantos está olhando para a vida e corrigindo e reparando, né? Quem sabe não está se preparando para poder partir com leveza, né? E sair desse ciclo internacional sem igual aqui. Então vamos lá, a pessoa me procurou para poder auxiliar ela a respeito de tudo que ela vinha vivendo na vida dela, ela é a empresa dela, eu falo que eu comentei o seguinte, olha, você pegou um navinho afundando e pegar um navinho afundando em alto mar, com tempestade e tudo mais, é o maior desafio que nós vamos viver. E aí é aquela máxima, né? O seu CPF tem que ser maior que o seu CNPJ. Então eu volto primeiro para dentro do cliente, para depois eu poder fazer a olhar para o CNPJ. Porque assim, são coisas distintas, mas um entrelaça no outro. E aí comecei a fazer o trabalho, fui lá, fui identificando. Primeiro, o cliente sofreu abuso de vários familiares, foi abusado sexualmente falando, de vários familiares. E ali já deixou marcas. Aí no que foi, abusou de familiares. Ela também depois criou uma resistência contra homens e ela usava da beleza para poder encantar homens. E não é que maltratar homens, mas pegava homens e deixava eles apaixonados e tudo e tal. E também gerava como se fosse um desconto. Na verdade ela odiava homens e aí ela usava a beleza para nudibriá-los, para você conseguir entender. Aí vem fazendo a reprogramação, vem limpando a raiz, aí eu fui vendo que tinha rejeição, vi também que tinha aborto, assim, mas... Como se diz, é um... É daqueles de deixar cabelo em pé, né? Eu olhei e falei assim, ó, então vamos fazer, né? Já estou há uns meses aí trabalhando aí com essa cliente. Está tendo resultado, está tendo consciência, está melhorando. E aí comecei a fazer a limpeza da cliente. E comecei a entrar para dentro da empresa, fazendo a limpeza energética do ambiente. No que eu comecei a fazer a limpeza energética do ambiente, começou a melhorar. Só que de repente começou a travar de novo. Eu falei, mas o que está acontecendo? Vamos ver o que está acontecendo. E aí, recentemente, a cliente teve uma informação de que estavam fazendo magia para ela. Ela me trouxe isso aí, porque ela tem uma taróloga de confiança e a taróloga disse que tinha pessoas tramando contra ela. E por incrível que pareça, essa pessoa era um familiar. É, por isso que nós nascemos na família que nascemos, né? Para poder alinhar e reparar esses, esses, essa interpéries da vida. Eu fico rindo nessa hora, mas num bom sentido, tá? Coloque muito amor nas minhas situações. E aí, eu estou vendo que está assim. É a mesma coisa do que acontece. Por exemplo, o mago negro envia a energia contrária e eu envio a energia de luz. Então, está anulando uma a outra. E eu não tinha assim, eu não cheguei a ter essa consciência. Na verdade, não é que eu não cheguei a ter essa consciência. Eu sabia que tinha algo muito escuro lá, mas eu não estava tendo clareza. E por óbvio, a minha cliente despertou a consciência dela procurar um outro profissional para poder desvendar isso. E aí, foi desvendado essa informação. E aí, ficou mais fácil de eu poder fazer a dissolução da maldição. E quando eu faço a dissolução da maldição, eu também faço o quê? O encaminhamento dessas almas, né? Para serem tratadas. Porque é preciso de tratamento, gente. Imagina você prejudicar um familiar seu. Olha que absurdo, né? Assim, a nós humanos, na nossa imperfeição. É complicado. Eu, assim, eu não julgo não, mas não faz sentido você prejudicar um semelhante seu. Acho que ainda que não fosse familiar, não faz sentido. E aí, comecei a fazer o trabalho de limpeza energética. Aí, eu fiz. Aí, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa. Aí, eu faço de novo. A armadura de Deus, a instalação da armadura de Deus. Crio o mercado de proteção. Faço a libertação de tudo mal, que é um exorcismo. Processo de exorcismo, mesmo, limpeza. Limpo o corte, o gancho energético para poder parar com aquela situação. Envio a luz, dissolvo a maldição, envio um processo de dissolução de maldição. E também faço a limpeza do ambiente, da empresa, do CNPJ, de tudo que está envolvido. Aí, faço a limpeza da cura da conta bancária. Faço toda uma higienização no local, nas relações existentes ali. E aí, começa a fluir. Então, assim, o que eu quis trazer para você é sobre maldição, feitiço e magia negra. Que talvez você pode estar sofrendo, tá? Talvez você pode estar sofrendo e, às vezes, a sua vida não vai, os seus negócios não andam. Pode ser por parte de um familiar. Pode ser por parte de um concorrente. É comum, às vezes, o concorrente fazer maldição. Procurar o feiticeiro do lado aí para impedir o seu negócio de prosperar. É. Infelizmente, cara, a gente, o humano... Nós, humanos, ainda temos essa dualidade do bem e do mal, né? Então, assim, essa visão separatista das coisas, às vezes, impede da gente de avançar, de crescer, de prosperar. E é muito sério. Tem me acontecido cada coisa aqui, né? Igual você está vendo nos últimos relatos que eu falei, assim. Teve questão do marido noturno. Teve questão aí da traição. Teve questão da rejeição. Então, assim, são N problemas. Se você que faz um acompanhamento terapêutico, faz a ressonância e tal, alguma coisa assim, às vezes, você está com medo da ressonância, não dá certo. Às vezes, por que muitas pessoas param a ressonância harmônica, né? Que é uma ferramenta do professor Heliculto que não avança, né? Não suporta a catarse. É porque não querem olhar para as sombras, né? Não querem investigar o sistema de crenças, não querem se preparar, não querem evoluir. Na hora que bate na sombra ali, a pessoa pula, né? Pula e avança e aí impede de crescer, de prosperar e evoluir. Então, assim, para a magia negra, você tem que estar sempre... Por isso que Jesus falava, né? Vigia e ora o tempo todo. Vigia também os seus pensamentos, sentimentos, para você não abaixar a vibração. Porque se abaixar a vibração, acopla no seu campo, seja espírito obsessor, ou seja, até mesmo dessa realidade, alguém te manda uma energia de inveja. E aí você fica paralisado. Então, fique de olho nisso, que é muito importante para você entender. E como é que dissolve uma maldição, Alisson? Bom, primeiro você tem que elevar a sua frequência, né? Você tem que elevar a sua frequência, você tem que criar um mercado de proteção, você tem que estar vigiante, vigilante e orante o tempo todo. Você tem que desejar o bem, tá? Você não pode tratar assim... Tem alguns curadores, né? Alguns terapeutas que devolvem a magia. Não, eu simplesmente encaminho para a luz divina, para poder ali o trabalho espiritual ser realizado e ser dissolvido. Então, fica aí essa dica, essa reflexão sobre... Você perceber que, de repente, talvez você pode estar tendo uma interferência. Eu gosto daqui do YouTube, porque aqui eu posso falar esses assuntos, né? Que são mais densos, né? Mas que eu gosto tanto de tratar, de tanto poder ajudar. Então, assim... E hoje está muito em alta, né? Essas questões, pelo menos aqui para mim, têm caído muito. E assim... E por que eu trago esses assuntos muito de passado para poder manifestar a realidade? Porque, às vezes, você não consegue avançar na vida por conta das mochilas e pesos que você tem na sua vida. Espero que esse exemplo, esse caso, possa ter tocado o seu coração. E se você sente que, talvez, tem algo ou alguém fazendo alguma coisa para você, te sugiro agendar uma sessão para ver se não tem nenhum... Nada, nenhuma magia, nenhum trauma aí, né? Às vezes, tem pessoas que têm questões que impedem de avançar, de prosperar por conta de... De outro coleguinha aí, humano, que não está... Está num nível evolutivo mais abaixo do que o seu. Ele não assiste o meu canal, porque senão ele pararia de fazer isso com os outros. Ele não tem nem frequência para acessar esse canal. Mas eu acho que Deus vai ter misericórdia e, umas vezes, ele vai enxergar... Cai aqui nesse vídeo e vai falar assim... Nossa, eu fiz isso. Agora eu vou começar a reparar. É, porque vai ter que ter a reparação. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha aí. Eu estou trazendo esses estudos de casos recentes aí para, talvez, ajudar você, a sua consciência, a enxergar como está a sua vida aqui e agora. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Valeu!